Os lojistas da 44 já perceberam um aumento no número de clientes nesse segundo dia de funcionamento das lojas. Já estou falando com as minhas clientes, elas já estão sabendo, já vão estar vindo, né? Lógico, um pouquinho de medo, mas a gente está com todos os cuidados na nossa loja. E já estou preparando uma coleção nova para a semana que vem. Vanessa conta que os quatro meses de portas fechadas exigiram criatividade. Eu tive que me reinventar, né? Comecei a aparecer nas minhas redes sociais, eu mesma, que antes eu tinha blogueiras, mas eu fiz muitos cursos, olha lá, ele vi que a dona tinha que aparecer. A inauguração dessa loja estava prevista para o dia 21 de março, justamente quando saiu o primeiro decreto estadual e as lojas não puderam mais abrir. O jeito foi se reinventar na internet e ali mesmo construir uma clientela. Essas pessoas que estavam comprando no meio virtual, agora já podem vir aqui pessoalmente. Todas as medidas de segurança foram tomadas. A gente quer que o pessoal venha, né? Venha conhecer, venha visitar o shopping, venha conhecer as lojas que aqui estão e vem comprar, que a gente está precisando. É tomada da economia, precisamos vender. O novo presidente da Associação Empresarial da região da 44 diz que a administração de shoppings e galerias e os próprios lojistas estão entrando em contato com os clientes. Além disso, a orientação é para que os clientes façam suas compras em dias mais tranquilos, como no início da semana. Estamos agora comunicando os compradores, falando para ele que na segunda-feira, que na terça-feira, na quarta-feira é mais tranquilo dele vir. Então, acreditamos que vai ser uma oportunidade da região mostrar tudo que está sendo feito de segurança para a população.